E aí Game Maniacos do YouTube, aqui quem fala é Matarazumitsu galera, trazendo pra vocês hoje aqui de novo no canalzinho do Matarazumitsu, nosso detonado barra play 2 de GTA 5 galera, é realmente esse jogo muito épico aqui, que muita gente aguardou e realmente chegou, chegou aqui o Matarazumitsu. Tá trazendo em todos os seus ângulos GTA 5 pra você galera, mais uma vez aqui, queria agradecer a todos aí pelas visualizações do canal galera, meu muito obrigado mesmo de coração, e pra você que é novo aí no canalzinho do Matarazumitsu, amiguinho, seja bem vindo, e se gostar do conteúdo não esqueça de se inscrever, tá ok? Pra dar aquela força aí pro canalzinho do Matarazumitsu crescendo cada vez mais galera, então vamos que vamos, e eu vou atender o pedido aqui do Leomar, ô Leomar, vou dar um chego lá na praia hein, beleza? Pra você dar uma olhada lá, como é que tá a praia, só pegar um carro aqui, roubar um carro de leves né, porque, os carros sumiu mesmo, o que você tá buzinando aí, madafaca? Vou roubar esse carro aqui mesmo galera, perdeu já, ô filho do Maega, peraí, isso, ainda bem que você parou, tchau, tchau, já era, já era, tchau, vai a pé, deixa eu marcar aqui no mapa aqui galera, ó, a praia fica aqui ó galera, aqui ó, aqui já é a praia ó, bem onde tá o barbeiro aqui, a gente aproveita e já corta o cabelo do Michael aqui, vamos aí, vou dar um chego na praia galera, aí depois eu venho fazer a missão, tá ok? Aqui é o bairro dos ricos galera, olha só, porra, só casarão mano, o Michael pra quem não saiba é aquele cara lá que era o maior amigão do Travel lá, que eles foram roubar um banco lá, roubaram, só quem ficou com a grana parece que foi só o Michael né, porque o Travel tá vendo só o cheiro da grana até hoje, Nossa, o Travel é a hora que achar o Michael, velho, eu quero só ver a treta que vai dar galera Olha só, tem loja, loja cara aqui ó só, você vê pela arquitetura do lugar galera, olha só, ô caramba, é pra cá É sério que é pra cá e depois é pra cá? Ah é Ah, tem que pegar um carro bacana até hein Você tá buzinando aí, ô trouxa Galera, eu tô deixando o volume da rádio baixinho, porque senão vocês tá ligado né, dá zica, dá merda Pra não dar direitos autorais, então a gente deixa um pouco baixo o volume Ah galera, e eu queria aqui falar uma coisa aqui chata que aconteceu com o meu amigo e parceiro de canal SirioSan O canal dele infelizmente tomou um strike, o Sam, queria te dizer aqui o que você precisar, tamo aí amigo, não fica triste não Com certeza o Machine Man aí vai tirar o seu strike, velho E você vai tá bombando de novo aí, trazendo um alto vídeo pra nós aí Caraca, eu quero catar essa Ferrari aqui galera Beleza Sam, precisar, tamo aí amigo Quem não conhece o canal do SirioSan ainda galera, dá uma acessada lá pro canal do cara, é foda Nossa, o cara bateu no carro do outro, o que é isso? Vamos pegar esse carro aqui ó Nossa, ele quebra na porrada mesmo velho Ele não é igual o negão que tem tipo um pé de cabra pra abrir, arrombar os carros Nossa, esse carro deve andar hein Olha só Eita porra, esse carro acelera hein Olha isso galera Já chegamos aqui ó Já chegamos na praia galera ó Vocês queriam ver a praia? Aqui é a praia galera ó Tudo isso aqui é a praia ó Tipo, esse carro não anda, esse carro desfila Calma tiozinho Os caras já assustaram, já ficaram em choque Falou, que que esse louco tá andando de carro no carro soldão aqui Vou dar um cheio aqui na areia aqui galera Aí Leão Marcio, você tava querendo ver a praia? Tá aí a praia bicho Vamos lá, vamos correr ali, tá ali perto do mar ali galera Tem até uma ciclovia aqui ó galera Mais pra frente, se der tempo nesse episódio galera Eu vou mostrar pra vocês a casa do CJ tá ok? Onde era a casa do CJ Eu já vi onde que é no mapa aqui, depois eu vou lá, dar um chego lá Depois que fizer a missão do Michael né Ó, tem até um posto de salva-vidas aqui velho Ó, vai dizer que é mulher que ia salvar a vida Aí eu curti hein, vou fingir que eu tô afogando Eu escutei o nome de uma mulher e falaram Ei Nossa, tô escutando coisa aí, pessoa minha Vocês escutaram também, não escutaram não galera? A mulher falando tipo, ei Você tá aqui, moço? Você tá aqui? Tipo, ela deve ser invisível Caraca, deve ser inverno Porque não é possível, não tem ninguém na praia bicho Ó um louco lá, andando lá no mar lá galera O que ele achou lá? Vamos ver O que o doidão achou lá? Ah, aqui a praia tá mais movimentada galera ó Nossa, tá muito perfeita a imagem galera, olha só Que doido galera É isso aí galera, já mostrei a praia pra vocês, agora eu vou lá Vou lá fazer missão, se não nós vamos ficar dois dias aqui bicho E lembrando a todos aí do canal do Matarazzo galera Que o Matarazzo vai fazer uma live de Payday 2 aí no final de semana Então amiguinhos, se você é inscrito no canal do Matarazzo E tem o Playstation 3 e tem o jogo Payday 2 Aguarde aí o final de semana que a gente pode jogar junto hein Vai ser só pro job galera Então se você tem o Payday 2 aí no PS3 e tiver Skype também Já passa aí nos comentários aí pro Matarazzo Que o Matarazzo já adiciona no Skype E a gente faz uma live aí com a galera aí, com os inscritos Desistência e começa a perder Começa a parar o coração do homem Vai caralho, cadê nosso carro Tá fácil mesmo não viu galera Deixamos nosso carro aqui, acho que já roubaram hein Ou tava mais pra frente Ah não, acho que tava mais pra frente Tá lá ainda galera, que milagre Opa, os caras achavam o canal doido aqui Nossa, quatro marombas pra um não é só Eita, nois Mas vamos lá galera, ó O carro tá ali Caraca, não sei como, mas o carro tá ali ainda Vou pegar ele aqui logo Antes que os caras já venham querer fazer o carro já O Mike é todo pimposo né galera Parece um ator de Hollywood Oh, olha o zerinho Hum, só causando aqui no dos caras Fica na frente aí tiozinho, velho Vai, vai, corre 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 tiozinho, corre Corre tiozinho Corre ou você vai morrer O cara já tá em choque já Saiu na frente suas barangas Nossa, essa baranga ali tem passado por cima Brincadeira galera Vamos ver a missão ali Ô caramba Apertei select e start batalha Vamos lá no M galera Esse de sinal de pergunta galera Eu vou fazer tudo em live tá ok Essas missão dos loucos aí ó Dos estranhos e doidos Vamos lá fazer a missão do Frank lá Vamos ver o que tem que fazer lá Do Frank lá, do Michael né O Franklin é o negão galera Deixa eu ver como que tá os efeitos sonoros Parece que tá meio baixo Deixa eu ver aqui É, configurações, áudio Ah, o volume dos efeitos sonoros tá bacana O volume das músicas que eu deixei baixo Mesmo porque senão é foda galera Conversão de voz Voz através de alto-falante Saída, alto-falante Tá ok Vamos aí Vamos lá pra casa do Michael Se pra missão já tava lá Eu só saí da missão galera Pra mostrar a praia aqui Porque a galera tava pedindo O Leomar tava pedindo Então vamos lá Esse jogo tá muito épico galera Você vê as paisagens e tudo mais Ó, esses prédios aqui Você fica doido Tipo, você quer ter Quer ter uma vida dessa Igual do Michael aqui assim ó Carrão do ano Cheio de dinheiro Eita, nóis Esse carro acelera hein Pô, eu até passei do lugar aqui Que carro será que é esse hein galera Será que é uma Ferrari Sei lá Olha, tem tipo um Porsche aqui velho Ah, esse aqui é um Porsche Certeza, é um Porsche Caraca, esse lugar aqui Só tem carrão galera Olha, ali também parece ser Tipo uma Ferrari, sei lá Só tem carrão aqui Tá de brincadeira É só os Marajá aqui galera Acho que é aqui mesmo A nossa casa hein Aqui pra cima Ah, é aqui mesmo Olha, é só casarão aqui bicho Tá tirando Não é pouca zoeira Esse Michael não véi Aqui tem café no bolo Como diria o meu amigo Ratinho Toma aí, vamos entrando aí Ah, agora tem um carro ali Apareceu um carro ali agora Ah, é sério Essa é a casa segura de Michael Você pode salvar vírgula Estacionando-nos na garagem Tá ok então Já vou estacionar esse aqui já Pode ser Estacionar essa Ferrari aqui Que é muito top velho Olha isso É nossa agora Só consertar o vidro já era Ah, acho que eu vou ter que ir Com o carro dele galera Quer ver Nossa, a gente tá armado Pô, tira a arma aí Pô, esconde a arma aí Senão fica muito vacilo Mano, tá o M aqui Mas como é que eu faço O que eu tenho que fazer aqui Pra acionar a missão Será que eu tenho que estar Dentro do carro? Vamos ver Ou não, né É estranho velho Pera aí Já tamo na missão aqui Por que que não tá dando certo? Será que eu tenho que ir lá Acho que eu tenho que estar Lá dentro de casa galera Esse pau tem que falar Com a véia lá Com a moeda dele Que já tá chifrando ele Com o treinador de tênis Pra quem não viu O episódio anterior Vocês viram né galera A moeda do cara Chifrando aí na caruda mesmo Querida, cheguei Ah, dá pra trocar a roupa dele também Se eu quiser Mano, mas a missão Tá aqui pra fora mesmo Ah, agora vai Nossa, tenho que esperar Passar um dia Pra começar a missão É isso Tá rolando a treta já Ô, filho dele Parece que é catável Galera Eu cato, eu vou Nossa, o cara tá de saco cheio Com a família dele já Só no copo de whisky Vai escutar um som agora Quero ver essa música Eu quero ver essa música Vai dar Jason Trash Só falta Ó, sonzeiro da hora Que tá tocando Vida boa Viu galera Só tomando solzinho Relaxando Tomando whisky Eita Eita Porra Ó, o Frank ali Eô Madaf*** Aconteceu mano Não pedindo um pedreiro aqui não Humano charuto cubano Eu vim aqui para ver se tem algo que eu posso te ajudar Eu vejo que você está fazendo bem Para você Olha Eu estou retiado Não é você um pouco jovem Para as pincas Slippas E guardando no sol Você sabe Eu já estive em este jogo Há muitos anos E eu saí vivo Isso me faz a verdade Você parece um bom filho Mas se você quiser Minha advogada Dê-se Você trabalha Há muitos Que você ama Há 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 E talvez Talvez Se você é sorte Você se tornará um 3-bit Gang É É Fácil Vá Na faculdade Aí você vai Colar as pessoas E Fácil Por isso É Se chama capitalismo Hum Então o que eu vi no outro dia Foi como Quando o corpo Reanimita E Terroriza Todo Certo O que você viu no outro dia Hoje, foi um cara lidando com pestes. Eu acho que nunca me viu como uma peste. Bem, a leitura de hoje é tudo sobre humildade. Amanhã vamos tentar um montagem de treinamento. Um treinamento? Não. Eu estava apenas perdido em uma fantasia de 80. Sim, eu posso ver que você trabalha muito tempo aqui. Sim, tanto que eu posso. Então é por isso que você está aqui em Vinewood, certo? Talvez eu estou aqui porque eu estou apenas um idiota. Eu acho que os árbitros importados são um bom substituto por não saber o que você está fazendo nesta terra. Jesus, cara. Você é um bom tempo, você sabe disso? Eu vou te dizer uma. O menos que eu posso fazer é comprar você essa cerveja. Tem uma barra que eu gosto. Não é muito longe daqui. Vamos lá. Tudo bem, cara. Eu vou. Agora o Frank gostou, galera. Vai tomar uma brejo com o dono da grana aqui. com o patrão. Vamos lá. Ei, Jim. Estou indo para uma bebida aqui. Pai. Pai. Eu conheço o nosso voo indo para a carreira Oeste. Está... Está perdido. O que? O ônibus está perdido? Estava tentando vender. Eu sei que você não queria vender, mas eu preciso dinheiro. Eles não querem comprar. Eles só querem pegar. Estou escondendo na cabeça. Você está louco. Ok, eu estou vindo. Para o meu voo. Tudo bem. Então, muda de planos. Meu garoto do meu filho está em problemas. Eu vou fazer o que eu posso para ajudar com isso, cara. O que é isso? O que é isso? Olha. Eu já estou vendo a merda, galera. Foi o Lamar que roubou o iate. Só falta, velho. Eu não sei o que eu estou aqui, cara. Mas você está em um voo. Você está em um voo. Está em um voo. Está em um voo. Está em um voo. Caramba. Eu não pensei que você estava cansado. Por que eu quero empreender em um trânsito? Porque eu ainda posso te ensinar coisas. Eu tenho que recuperar um iate aqui. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Olha. Olha lá. Olha lá. O que é isso? É meu voo. Os voos estão em uma foda, cara. Sim. Bem, nós vamos encontrar eles. Ei, o que estamos precisando de fazer? Não, não, não. 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 Eu tenho um pedaço na bolsa. Eles te dão mal. Não, não. Não, não. Tudo bem. Tudo bem, cara. Você está disparando. Meu cã. É uma cara para o cão. Vou para lá. Eu não. É uma cara para o cão. Me passa a aproximar. Isso é uma cara para o cão. Não! Você pode pôr no trânsito na bolsa. Não! Por que você que está aí? Ah, dá pra gente ver a câmera ali dos caras Falou, tiozinho Caraca, o que esse negão vai aprontar, velho? Olha o cara com a arma aí, Frank Eu tô apertando bolinha, galera Nossa, o cara é mexicano, não é o amigo dele não, o Lamar, não Você é o maluco, rapaz, cara A pessoa não é nenhum paratear enquanto dirige Ah, é sério, como é que eu vou mirar no cara? Porra, vai ser difícil aqui, hein, galera Ai, meu Deus do céu, não vai dar tempo, quer ver, o cara vai jogar o outro lá de cima Ah, acelera, acelera, essa porra Puta, acertei, não sei como, mas acertei Porra, Frank, ainda bem Nossa, ainda bem que eu sou bom de mim, hein Eita, porra Olha o filho dele, velho Nossa, tá precisando de ajuda Tô tentando chegar lá Puta merda, como é que eu vou deixar o vínculo estável agora, mano Calma aí, calma aí, Dima, tô indo, tô indo, tô indo Caraca, cesta, hein Toma, mexicano Eita, porra, vou bater Ah, é isso aí, filho, acho que você nunca teve uma tarde tão louca igual essa, hein Nossa, quase que eu do freio lá Caramba, galera, até perdi o fio da miada aqui, tô tão concentrado aqui, não consegui nem falar direito O que aconteceu? Ah, você tá brincando que o carro pifou o motor Pelo menos você tem um filho Putz, levaram o barco, velho O jeito que o Michael é, ele deve estar pensando, puta, dele, antes de tivesse levado meu filho É apenas uma coisa Meu filho Nossa, ele tá puto com o filho dele, olha lá Listen, eu f***i, ok? Eu não vou mentir, isso foi um pedido de julgamento realmente Mas, p***, pai, eu quase morri E tudo que você me dê uma fita sobre é esse f***o bolo Não, não é isso É tudo O que é que eu acho que ele vai dar? O que é que eu acho que ele vai dar? É a sua f***o bolo Ou, não, mas, é parte da sua f***a Eu, eu quero dizer, eu só quero te imprimir Por venderem meu bolo a alguns gangbangers? Eu sei que ele parece maluco quando ele dizia assim Mas, tudo que você faz é sepire ou sepire Eu amo, o carro já tá guspindo fumaça aqui, galera E agora, com meu bolo desaparecendo pelo horizonte, é tudo que eu posso ver Vamos, suas porcaria, anda Nossa senhora, tem esses caras a andar, véi Esse carro conversível que é esse carro velho aqui Tchau, tchau, vou xablar ele, tchau, velho Pai? Tudo bem? Certo E, Franklin, você vai me chamar, cara? É uma coisa, cara Caraca, acho que o Michael nem dá dinheiro pro filho dele, véi Olha o filho dele, falou Ah, já que o meu pai não me dá dinheiro, vou vender o yacht dele, então, de leve Se pôr, vou conseguir uma graninha Muito louco esse filho dele, também, véi Muito louco esse filho dele, também, véi O filho do Michael, galera, é aquele moleque que tava lá na concessionária A hora que o Frank e o Lamar foram entregar o carro pro cara lá Pro árabe Quem não viu lá, assiste o episódio passado, acho que foi no episódio passado, galera Que aparece o filho dele Gordinho de bonezinho Tava querendo comprar um carro amarelo Puta, tinha que descer, é sério Pera aí, vou meia volta, galera Pera aí, galera, tô voltando, tô dando uma ré aqui Tinha que descer ali, ó, tinha que descer ali atrás Pronto, consertamos Aqui deve dar louca, pô, não tem esse negócio, não tem esse negócio com nós Que a gente dá meia volta a hora que a gente quer Yeah, sure, whatever Whatever Olha só esse cenário, galera, meu Deus, olha isso Eu não me canso de falar isso, olha isso, véi Que bonito que tá esse jogo Opa, tem que fazer o contorno aqui, matarás Olha o helicóptero ali Helicóptero da polícia Espero que não Mais pra frente, galera, vamos ver se no próximo episódio Esse episódio já tá longo demais, galera, já tá com 22 minutos Eu vou fazer só essa missão mesmo Aí no próximo episódio, quem sabe o Matarazão tenta roubar um avião Vamos ver Pô, onde que a gente tá indo? Achei que a gente tá indo pra casa, velho Ah, o cara acha que vai levar pro conserto o carro, galera Olha o avião pousando ali, galera O aeroporto é logo ali na frente, ó Ah, ele tá levando o carro pra consertar É aqui, ó Eu vou pegar ele, certo? Sim, deve ser legal Bom Então, você certeza que você está bem? Sim, eu tenho isso, ok? Oh, eu vou virar em frente Chegando e caminando É tudo bem, eu posso só cair Olha, mano, eu vou pegar o carro fixo, mano Ele deixou ele de volta em sua casa, junto com esse cara É tudo bem, mano Você vai pegar sua cabeça, ok? Vamos tunar a máquina Será que a gente já ia poder mexer no carro agora, galera? Bem-vindo a Los Santos Customs Ah, é Aqui é onde é que tu no carro, galera Bacana, hein? Dê uma nova pintura ao seu vínculo Para perder o nível de procurado Nossa, essa é velha, hein? Beleza, vamos consertar Onde que é? É por aqui quem entra? Ah, é aqui mesmo Nossa, detonamos o carro da moeda, galera Consertar o veículo é de graça Nossa, a gente tem 2.544 dólares Deixa eu ver, escapamento Ah, mano, eu vou mexer no carro dos outros, não, galera Sai fora Se fosse o meu carro, eu até mexeria Olha, tá novinho, galera Tá até brilhando Olha, coisa linda, bicho, olha Que bonito, hein? Vamos voltar à casa do Mike A gente encerra a missão, então, galera Beleza? É o Franklin, certo? É, o Frank Tinha de crédito para o nosso Deus O Frank tá ficando amigo do filho do Michael já É, eu, eu, não, eu, eu, eu quero dizer Claro, Jimmy, hein? Ou James? Jimmy? Ou, apenas, tipo, Jizzle? Não, cara Eu só vou ficar com o Jimmy, mano O cara fala Jimmy e o outro entendeu Jesus, é isso? Você é meu filho? Eu vejo você no carro do carro E alguém cobrou minha espécie E o papo está tudo bem Ele está lá para falar com vocês O papo fez mais do que falar O que ele faz? Olha, cara, se ele não te falar Eu não vou 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 falar Eu acabei de consertar o carro E os caras vêm fechando mesmo, velho Os caras não estão nem aí Os caras querem ver É um prazer de me fechar O outro aqui também Pelo amor de Deus, meu amigo Está um perigo andar nessa cidade, galera É todos contra o Matarazzo aqui Ai, caramba Vou tentar não bater o carro, galera Porque como a gente acabou de consertar É sacanagem Ah, deixa eu ver se eu consigo acionar a capota do carro Pera aí, galera Puta, não dá para acionar a capota? Não, eu... Eu não tenho um trabalho Eu nunca tive... Olha lá, acionou, acionou, acionou Ó, aí sim, galera Que beleza, hein Agora não é mais conversível Só estava querendo testar isso aqui mesmo, galera Eu acho que é o direcional para a direita ou para a esquerda Agora eu nem vi o que eu apertei aqui Só sei que é o direcional normal, galera Não é analógico, não Mas tem que ser com o carro parado Eu acho, né Qualquer coisa vocês me corrijam aí Se tem que ser com o carro parado ou não Pô, até que esse carro da Amanda anda bem, hein, mano Até que enfim, o praga do filho do cara parou de falar Porra Molequinho curte conversar, hein É, o Frank eu acho que vai querer catar a filha do cara, né, mano A filha do cara é catável, hein A hora que o Frank vê ele vai virar o zóio Vamos aí, chegamos, chegamos Ó, não, mais para cima, mais para cima Tá entrega o carro da Amanda, aí Chegamos, aí Yo, então, tipo, assim, desde que nós ambos desimploiados, tipo, nós podemos correr juntos, sabe Sim, eu penso sobre isso, hein Ou, 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 nós podemos, tipo, shopping, sabe Playar darts ou pegar nosso drink on Strip clubs Vamos, cara, eu fico realmente louco Sim, eu tenho seu número, que eu preciso, mano, mas, uh E, você sabe o que? Man, vai fácil em seus pais, tá, ok? Ok, igreja Exatamente, mano Da hora, galera A gente tá ficando amigo com... Tão ficando amigo do Michael e amigo do filho dele, que é cheio da grana Vamos zoar com a grana do moleque É isso aí, Frank Ó, conclusão de prata É isso aí, galera Preza fácil, novo contato, Michael Vamos continuar, é óbvio Só que o episódio de hoje vai ficar por aqui, galera Já chegamos a 28 minutos de episódio E, aqui embaixo, como sempre, galera Vou deixar o... Peraí Um encontro com amigos pode ser combinado Pela opção de dar um rolê durante o telefonema Aldi Aí, Frank Te adicionei no... Leven Fader Aceita o meu convite Pra gente poder se falar Me dá um toque Puta, deixa eu ver como que eu aceito esse bagulho aqui, velho Senão o moleque vai me encher o saco Como que eu aceito? Não, não, não Não liga, não Senão eu não vou dar pra encerrar agora O moleque vai querer sair agora, mano Mas então é isso aí, galera Vou deixar no link da descrição Os canais parceiros aí De grande qualidade Que eu recomendo vocês a darem uma passada lá E se gostarem do conteúdo da galera Não esqueçam de se inscrever, tá ok? Então amanhã tem mais GTA no canal, galera Como sempre Todo dia vai ter vídeo de GTA Tá ok? Um forte abraço a todos, galera Fiquem com Deus E fui!